Quer falar como líder também? Senhor presidente, justificar o voto na votação anterior, o deputado Ivan Valente votou com o partido. Obrigado, Ivan. O deputado Janete, depois o Orlando, depois o Everton. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, recebi um ofício da reitora da Universidade Federal do Amapá, Eliane Superdes, informando que as políticas afirmativas da Universidade Federal do Amapá estão além do que determina a Lei 12.711 de 2012. Estive com ela há um mês para tratarmos de como garantir que estudantes indígenas em quilombolas ingressem e permaneçam na universidade. Considerando as peculiaridades da cultura, o acesso às escolas, as localizações de suas moradias, conversamos sobre um processo seletivo específico que já existe em várias universidades, como a Federal do Pará. Com amparo na Constituição, não tira vagas de ninguém, mas garante a Lei 12.711 e a Constituição Federal sejam concretamente atendidas. Este financiamento é... O financiamento, digo, é um problema criado pela Emenda Constitucional 95, a PEC da Morte, para contornar a situação e atender ao pedido dos movimentos sociais indígenas e quilombolas do Amapá e, meu próprio, entramos em um acordo com a Universidade Federal do Amapá que permitirá implantar um processo seletivo específico piloto para indígenas e quilombolas do campus binacional do OIAPOC, no Amapá, já neste segundo semestre de 2018. A obra de ampliação e adequação do prédio do curso de Ciências Ambientais será iniciada com emenda do senador Capiberib, 250 mil reais. A minha parte, outros 250 mil, por sugestão da própria Unifap, será remanejada para esse processo seletivo no OIAPOC. No orçamento do próximo ano, vou colocar 350 mil para a continuação das obras do prédio das Ciências Ambientais de forma ambientalmente adequada e correta. E eu e o senador Capi, juntos, colocaremos um milhão de reais para custear o processo seletivo específico e dar assistências aos estudantes que ingressarem por ele já neste próximo semestre, concorrendo aí a todos os cursos de graduação da Universidade Federal do Amapá, já em 2019. Para finalizar, parabenizo a Unifap pela sensibilidade social e a determinação em consolidar as políticas afirmativas com reserva de vagas tão necessárias para as reparações históricas e para nos impulsionar rumo a uma sociedade de equidade e justiça sociais alavancadas a partir do pleno acesso aos direitos constitucionais, aos direitos humanos dos povos indígenas e quilombolas, e dentre elas a educação pública, universal e gratuita. Senhor presidente, esse registro fazemos colocando o remanejamento de 250 mil reais de emenda de nossa autoria para o curso de ciências ambientais na Unifap para esse vestibular em 2018, porque consideramos a urgência para que esse acesso com igualdade seja dado para as minorias, consideradas minorias, os indígenas, os quilombolas, para entrarem em condição de igualdade, ingressarem para todos os cursos, para todas as graduações na Universidade Federal do Amapá. Muito obrigada, peço a divulgação.